Fala pessoal, hoje é dia 25 de março, estamos aqui na nossa loja na Aldeota Também temos uma loja no Shopping do Marquinhos E hoje, o que não será, é feriado estadual Mas nós estamos funcionando tanto aqui na Aldeota quanto lá no Rio Marquinhos E a Loto Fácil está acumulada 4 milhões de reais Também temos a Mega Sena com 90 milhões para amanhã Também temos quina acumulada, Timoninha acumulada E nós fizemos boloncinhos de todas essas modalidades Então vamos lá para dentro que eu vou mostrar todos para vocês E vamos começar pela Aquina que está acumulada em 2 milhões e 800 Você é apostador que gosta da Aquina Temos aqui 10 jogos de 8 dezenas Investimento de 100 reais, você vai dividir esse prêmio aí com 15 apostadores Inclusive esse bolon da Aquina já deu a quadra da Aquina para a gente Essa Aquina que está muito boa para hoje com 2 milhões e 800 mil reais Temos aqui a querida Timoninha que está acumulada em 6 milhões e 900 Nós fizemos aqui um combo com 220 jogos de 10 dezenas Você que não sabe, na Timoninha hoje não pode jogar com mais 10 dezenas no sistema da Caixa Econômica Mas nós fazemos aqui um combo com vários jogos para você conseguir participar Que são 220 jogos de 10 dezenas Você vai comprar e vai levar todo esse bolo aqui para casa E olha só, são 220 jogos somente por 98 reais e 85 centavos É um excelente investimento, você vai levar aí 220 jogos para a casa da Timoninha E a Lota Fácil Final Zero, 4 milhões de reais E a Lota Fácil Final Zero que é um sucesso E como sabe, é tradição Aqui na Lota Real Delta nós temos bolões de 19, 18 e 17 dezenas Partido de somente 96 reais Eu vou começar aqui com uma aposta de 19 dezenas Uma aposta sensacional Lembrando, um jogo de 19 dezenas, se você vai jogar sozinho Você paga ali quase 10 mil reais Fica tranquilo, você não vai precisar investir isso Antes de mostrar o bolão, vamos falar sobre a sua probabilidade Quando você joga com 15 números na Lota Fácil, que é a aposta simples A sua probabilidade é de 1 em mais de 3 milhões e 200 mil Mas com 19 dezenas, ela vai para apenas 1 em 843 Por isso ela tem esse investimento mais alto Mas você não vai precisar investir quase 10 mil reais Pois no nosso bolão, você vai dividir esse prêmio com 26 apostadores Vai ter um investimento de 500 reais e participar com um excelente custo-benefício Temos aqui também o bolão de 18 dezenas da Lota Fácil Lembrando, em um jogo de 18 dezenas, que você vai jogar sozinho Você paga mais de 2 mil reais Aqui no nosso bolão, você investe somente 150 reais E divide o prêmio com 18 apostadores Detalhe interessante Nós pagamos o prêmio principal da Lota Fácil De 2 milhões e 280 mil reais Inclusive foi a segunda vez que nós pagamos o prêmio Em um bolão de 18 dezenas no ano passado, no dia 14 de maio Então, aqui na Lota Fácil, você pode confiar No dia 14 dezenas, nós temos 3 bolões diferentes Aqui esse primeiro que eu mostrei Tem o segundo aqui, você vê que são todas combinações diferentes Tem o terceiro bolão aqui de 18 dezenas da Lota Fácil Também temos aqui 4 jogos de 17 dezenas Investimento de somente 96 reais Você vai dividir esse prêmio com 19 apostadores Nós temos 4 opções diferentes para você escolher Aqui nós somos uma casalteca especialista em bolões de altos dezenas Com duas unidades Aqui em Fortaleza Nós somos credenciados pela Caixa Econômica E temos 16 anos de tradição Aqui você pode confiar Ah, e esquecendo Nós também temos aqui um bolão sensacional Com 10 jogos de 17 dezenas Faz um contínuo Um jogo de 17 dezenas custa 340 reais 10 jogos custa 3.400 reais Você não vai precisar investir isso Você vai investir 250 reais Dividir o prêmio com 18 apostadores E participar dessa fita sensacional Com 10 jogos de 17 dezenas E não podemos esquecer da Mega Sena Que está acumulada para amanhã 90 milhões de reais Nós fizemos bolões de 15, 13, 11, 10 e 9 dezenas Olha aqui, eu vou dar uma mostrada para vocês Os bolões, muitos já se esgotaram Muitos estão se esgotando Se você quer participar, já entra em contato agora com a gente Eu quero mostrar para vocês o bolão aqui, novo, que a gente fez hoje Você pode dar uma olhada aqui A gente está no dia 25 de março Por que nós fizemos esse bolão? Pois o bolão com dois jogos de 11 dezenas Se esgotou e nós abrimos outro Aqui são dois jogos de 11 dezenas Vamos fazer a continha Um jogo de 11 dezenas custa 2.079 reais Dois custa 4.158 reais Nosso bolão, você não vai precisar investir mais de 4 mil Pois você vai investir 1.100 reais Dividir esse prêmio aí com 28 apostadores Afinal, são 90 milhões de reais É muito dinheiro, né? Outro bolão famosíssimo que nós temos aqui É esse aqui com 10 jogos de 9 dezenas Investimento de somente 100 reais Você divide o prêmio com 51 apostadores Nós temos 6 opções diferentes dele Lembrando, eles estão se esgotando E eu vou mostrar aqui para vocês A aposta máxima que nós temos aqui Isso mesmo, aqui na Lotarial Delta Nós temos a aposta máxima da Mega Sena De 15 dezenas Vamos fazer a conta mais uma vez Um jogo de 15 dezenas Se você vai jogar sozinho Você paga 22.522 reais e 50 centavos Por que ele tem esse valor? Sua probabilidade Quando você joga com 6 números na Mega Sena A sua probabilidade é de 1 em mais de 50 milhões Quando você joga com 15 em vez de 1 em mais de 50 milhões Ela vai parar apenas 1 em 10.003 Você vê, sensacional, né? Por isso ele tem esse valor de 22.522.50 Mas fica tranquilo no nosso bolão Você vai dividir o valor do jogo E do prêmio com diversos outros apostadores Afinal, é muito dinheiro É 90 milhões de reais Ao invés de investir mais de 22.000 Você vai investir 596 reais Dividir esse prêmio com 51 apostadores É muito dinheiro Dá quase 2 milhões de reais para cada Afinal, se 90 milhões É muito dinheiro Lembrando, o melhor de tudo Aqui você aposta sem sair de casa Nós entregamos seu bolão oficial caixa Em Fortaleza e região metropolitana E você aí que mora no interior Ou fora do nosso estado Tem como participar também É muito simples Nós endossamos aqui no verso do bilhete O seu nome completo do CPF Quando fazemos isso Tornamos o bilhete intransferível E dá garantia e segurança Que você vai receber seu prêmio Não está esperando o que? Faça já essa aposta Vem para o rei do bolão A sua sorte vai mudar Vem para o rei Vem para o rei do bolão Vem para o rei do bolão Tornamos o rei do bolão